Em primeiro lugar porque é a história mais importante e mais impactante de Cascais e depois porque quase ninguém conhece. Como diz o Miguel Esteves Cardoso, Alcabidez é um segredo extraordinário e este livro serve para o desvendar e desvendando o que é que estamos a fazer? Estamos a contribuir para criar força, para dar pujança à identidade da nossa terra, Cascais, como um todo. Este livro é um marco muito importante para Alcabidez, porque Alcabidez é muito rica em património, em história e em cultura. E este livro vem de alguma maneira valorizar e dar a conhecer toda essa riqueza, todos esses tesouros. Daí ser um livro muito importante para Alcabidez e é uma homenagem a Alcabidez e uma homenagem às pessoas de Alcabidez. Fica como registro para as gerações futuras. Fica como registro para as gerações futuras.